Salve, salve rapaziada! Bom dia! Boa tarde, boa noite, não sei. Bora pra mais um videozão. Indo trampar de tuim. Rapaziada, eu não trabalho com a minha moto todo dia, tá? Eu não vou trabalhar com ela todo dia. Até porque, mano, trabalhar, andar com moto grande em São Paulo é foda. Tem que estar ligeiro o tempo todo. Você ficar andando ligeiro todo dia, o dia todo, mano, aí é complicado. Você fica doido da cabeça. Não sei se esse vídeo vai ser muito curto, porque o trabalho não é muito longe, tá ligado? O Twin Zona tá sem placa ainda, rapaziada. Eu não enflaquei. Rapaziada, desculpa a demora pra estar postando vídeo. É o que eu falei, mano. Tá mó correria a minha vida. Trabalhando. Aí, mano. O dia que eu chego em casa aqui dá pra gravar, eu tô cansado. Tá ligado? Mas... Vamos que vamos. Mano, eu vou tentar não falar palavrão no vídeo, porque o YouTube tá parando de monetizar meus vídeos, mano. Então... Eu vou tentar... Não sei se é por conta de palavrão, não sei se é por conta do tipo de vídeo que eu posto, né? Sei lá. Mas eu vou tentar não falar palavrão. Vai que dá certo. Falou que eu já falei um lá atrás. Mas eu vou tentar deixar mudo na edição, sei lá. Hoje não tá trânsito. É... Ontem foi feriado. Aí hoje é sexta-feira. Então muita gente emendou. Mas... Isso é louco. Tem dia que eu pego isso aqui, mano. Muito trânsito. Sabe o que eu vou fazer pro vídeo não ficar muito curto, mano? Eu vou gravar e eu indo embora do trampo, então. Aí o vídeo não fica muito curto. E o trampo já é... Perto, né? Mais ou menos perto. Perto. Aí de Tuim, então... Por que que não é perto de Tuim, né? Até... Se falar, vai pra Curitiba. Oxe, Curitiba é logo ali. Três horinhas e meia. Tá lá. Ah, vai pro Rio Grande do Sul. Ah, suave. Sete horinhas. É quase isso, rapaziada. E aí, dá pra ver. Tá lá. Estamos indo embora do trampo agora Continuar o videozão que eu fiz Fazer um caminhozinho Maior Pra eu gravar mais pra vocês Não dá pra eu gravar Só indo pro trampo, rapaziada Senão o video fica muito curto Rapaziada, nem falei pra vocês aqui Nem fiz vídeo depois disso, mano Logo bati essa moto já, mano Você acredita? Pode ver que tá sem os protetores de mão Quebrou o farol também Tô atrás das peças aí, mano Mais suave Dá nada Mas vai deixar mais era do que era Tô enjoado com meus bagulhos, mano Não gosto de andar com um negócio arranhado Nada, mano E aí E aí Puxa essa porra pra trás, cara Puxa essa porra Mano, fala lá, andar com essa moto sem os protetor de mão é da hora, fica parecendo uma bicicleta Vai ficar menor É que tipo, eu tô acostumado com a moto maior, né? Aí pega ela assim Quando eu tiro os retrovisores, então, vira uma CG Uma CG 1100 Acelerar, né? Que aqui é foda Ui, roubar a moto pra caralho Mas essa área aqui, mano Ah, tia Foda o forte da porra Ó, já vou censurar o palavrão que eu falei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Filha da mãe querida Não posso falar palavrão Não sei se meus vídeos estão desmonetizando Toda a edição, né? Feriadão, rapaziada Feriado não, né? É emenda de feriado Todo mundo viajou Seis horas da tarde E o São Paulo, como é que tá? Vazio Pra quem não é de São Paulo Isso aqui é São Paulo vazio, tá bom? Não sei se meus vídeos estão desmonetizando Não sei se meus vídeos estão desmonetizando Ai Não sei se meus vídeos estão desmonetizando Não sei se meus vídeos estão desmonetizando Não sei se meus vídeos estão desmonetizando Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo achou que o barote é aberto e saiu fora. Vamos lá. Vamos lá.